Salve rapaziada, beleza? Brunibara aqui começando mais um vídeo pro canal. Galera, eu tô aqui no aeroporto de Campinas. Galera, eu tô aqui no aeroporto de Campinas esperando conexão. Galera, eu tô aqui no aeroporto de Campinas esperando conexão pra Brasília. Tô indo lá no evento, no campeonato de drift do Distrito Federal. E mano, tô muito cansado, muito cansado mesmo. Ontem fiquei o dia inteiro viajando na estrada, voltando sozinho de caminhonete com a carretinha atrás. Cheguei em casa, desfiz as malas, já tive que refazer de novo. Mas vai valer a pena, vai ser um evento muito top. Isso aí, agora eu vou tomar um café, mano, que eu tô mordo da fome, hein. Acordei 4h30 da manhã. Café da manhã mais caro da história agora, R$30,00. Uma água, um pão de queijo, um cookies. Maluco, fico de cara como são caras as coisas aqui no aeroporto, mano. Sério, piada, piada. Negocinho ali, 30 pila, mano. Qualquer coisa é R$20,00, R$30,00. Não dá nem pra matar a fome. Muito caro, mano. Tá louco. Eu tenho uma novidade bem legal pra falar pra vocês, pessoal. Vocês sabem que o OneFootball é parceiro aqui do canal e eles estão com uma nova funcionalidade, que é o OneFootballTV. Durante toda a Copa, várias pessoas vão estar criando conteúdo e tudo mais e eu estou participando também. Então eu sou tipo um digital influencer já, mano. Olha que chique, velho. Pra ficar ligado nesse conteúdo exclusivo que a gente tá criando, é só vocês baixarem o aplicativo que vai tá aqui na descrição do vídeo e ficar ligado, mano. Eu vou fazer a cobertura ao vivo durante o intervalo do jogo da Alemanha. Eu não faço ideia porque que eles me chamaram pra fazer o jogo da Alemanha, acho que talvez por causa da sobrancelha, sei lá. Mas é isso, baixe o aplicativo, confere lá, que é top. Ixi, acho que não vai caber não, hein? O cara vem ficar de forte, mano. Tá louco. Ostentação, hein, Rodolfo. Aí se não cabe, ó. Ah, bicho, a gente já é velho, né, cara? Tem que curtir as coisas, né? Pior que coube mesmo. Será que vai fechar agora? Galera, que cheguei aqui em Brasília, olha a moral, mano. Porschezinho conversível, aí sim, aí, ó. Mano, já tô no grau, agora vou te falar um negócio. Eu saí de Londrina, um frio, cheguei em casa mais frio ainda, tava 8 graus essa manhã. E aqui um sol, mano. É, que de dia é assim, cara, clima de deserto. Não trouxe protetor, tô ferrado. Eu tenho protetor. Ah, obrigado. Aí, rapaziada, esse é o Guetta. E aí, beleza? Beleza? Pra quem não conhece, canalzinho no YouTube, grava vídeo de jogo. Simulador e tal, essas caras. É, e tá montando um carro também, né? Xavetinho. Xavetinho o turbo vai vir quente aí nas pistas. Mas não tá pronto ainda. Não, tá na oficina agora, o motor tá todo desmontado. Então, na espera aí das peças chegarem pra poder montar aí o bichão andar. E vai andar no SDB também, aqui no Campeonato de Brasília. Cara, pretendo sim. Vai competir. Com certeza, pretendo sim. Então, a gente chegou aqui na Restaura Car do meu amigo Rodolfo. E eu vou mostrar pra vocês o 370Z dele, mano. Aí, esse é o 370Z do Rodolfo, né? Que já tá há bastante tempo no Drift, né? Já, tem alguns anos, cara. Quanto tempo? Não sei, mas tem muitos anos já. Então tá, vou mostrar aqui o carro pra vocês. Ele é um 370Z normal, né? Não é unismo, isso que eu quero dizer. E o pessoal aqui, ó, já tá fazendo a limpeza, é isso? Dando um grau aqui pra ficar filé. O interior, vocês verem que é igualzinho do meu carro, né? O painel, só o volante que não é, né? Esse é um 370Z normal, mas ele colocou o para-choque dunismo, ó. Tá meio surrada, mas é o dunismo. É igualzinho o meu também, ó. As entradinhas de ar aqui. E olha que interessante, ele fez uns furos aqui. Isso aí foi a ideia do Thiago Romano. Ah, esse carro era do Thiago Romano? Era do Thiago Romano. Ele começou esse projeto, não tocou ele. E a ideia dele é que a fumaça saia mais fácil ali da caixa de roda. Tem alguma vantagem na prática disso ou não? É. Só pra... Só pra enfeite mesmo. Tá, tá. Ó, então aqui, tem uns buracos. Ó, meu dedinho saindo aqui. Acho que é pra fumaça ter mais vazão. Enfim. Agora precisa botar um pneuzinho novo, né, Rodolfo? Tá acabando, né? Tá acabando, né? Aí, carro por dentro, banquinho. Cinto estacato, igual do meu carro. E o importante aqui, o extintor. Extintor é importante, né? Peça fundamental. Mais com o piloto. O que que aconteceu aí, recentemente? Conta pra nós. A gente tava treinando um dia antes de ir pra Londrina, e a mangueira de combustível do meu carro soltou. Bateu no coletor o combustível, pó de um vunha e o fogo subiu um metro pra cima do carro. Caraca. Parecendo aquela Ferrari da Fórmula Drift. Foi idêndico. Ah, tá preto aqui, né? Tá preto e o capô. Queimou aqui um pouco. Queimou. Aqui a gente resolveu tudo numa virada. A minha equipe lá, da mecânica dos irmãos, eles resolveram tudo. Trocamos toda a parte elétrica, mangueiras, revisando, trocamos tudo que precisou. E saímos de madrugada pra ir pra Londrina. Mais 15 horas de viagem, sem dormir, cheguei lá e deu pra competir. O Rodolfo que ficou em quarto colocado, né? Quarto colocado com o carro que tinha recém pegou fogo. Agora, o grande segredo desse carro é esse motor, galera. Bem, pra quem acompanha o meu canal, sabe que o motor do 370Z é bem diferente. E talvez vocês estejam já imaginando que esse motor não é do 370Z. É muito parecido com o motor do meu carro, que é um 350Z. É isso mesmo. Esse carro tem o motor do 350Z, que é um modelo mais fraco que o 370Z, mas tem uma manutenção mais fácil, um motor mais simples e também tem mais peças de upgrades. Bom, o que a gente fez de alteração nesse carro, além do kit Grad original, né? Esse kit é o quê? O kit turbo, né? Kit turbo, biturbo, né? Aqui, ó. E assim, é um carro que já vem com esse kit limitado a 0.3, 0.4 de pressão, mais ou menos. E eu precisava de força em circuito de alta. Então, eu não gosto de trocar o computador do carro. Eu já competi fora e, geralmente, o pessoal que ia com computadores trocados, eles tinham muita dificuldade de acerto do carro lá na Argentina, por exemplo. E eu consegui aumentar a potência do carro, junto com o Flávio Matsushita, que foi uma ideia dele, colocando bicos auxiliares, onde eu posso usar gasolina ou metanol, um booster control subir a pressão do carro e controlar a mistura do combustível. Tá, pera aí. Aqui joga combustível? Joga. Tipo um nitro, assim. É. Antes eu usava com 0.3, 0.4, agora eu usei lá em Londrina, por exemplo, pra testar o carro com 1kg de pressão. E o carro foi filé, veio mais força, tá tranquilo, e eu não perdi nada do que o carro tem original. É, pessoal, vocês estão vendo que o turbo tá batendo na minha porta. Todo lugar que eu vejo é carro turbo, é carro turbo. E vocês que acompanham o canal, vocês sabem que eu vou turbinar meu carro também. E, em breve, vai ficar muito parecido com esse carro aqui. Se for bonzinho, eu vou deixar você dar uma voltinha pra você ver se é melhor ou não. É? É. Ah, aí gostei, aí gostei. Eu vou ver se ele for bonzinho. Torça aí, galera, se ele for bonzinho. Ei. E aí, Guetta, já andou nesse carro aí? Ah, quase não andei, não. Só vi andando mesmo. O negócio é bruto, viu? Fodou, vai deixar ele também dirigir? Se ele for bonzinho, também deixa ele dirigir. Bomzinho, o que que é ser bonzinho? Ah, tratar a gente bem. E aí, a curtida e a oportunidade de andar nesse carro? Pô, top demais, porque até então eu só andei em ômega, né? Ômega? É, eu aprendi no ômega, e ômega é um carrão, viu? É um carrão, é. Nossa senhora. Mas andar nesse importadão aqui deve ser uma sensação muito top e dá mais tudo. Galera, eu vou entrar agora dentro desse carro. Vamos ver como é que ele é, né? Talvez não seja novidade pra mim, mas eu nunca entrei nele. Então eu vou entrar porque, mano, tá bem montado esse carro, muito top. Ei, rapaziada, eu que sou magrinho, vamos ver se eu vou sofrer por entrar aqui. Suave. Magrinho é bom, né? Magrinho não sofre. Eu tenho acoplamento rápido aqui no meu carro, mas eu também nem tiro, nem uso. Freio de mão aqui, volante, o painel ele manteve o original. Mas muita coisa dentro do carro. Foi pro espaço, né? Meu chapéu. Que dó. Mas é isso. Drift é assim. Ô Rodolfo! Que que é esse negócio aqui de CS Go, mano? É jogador? Sou jogador, ativo. Aí meu filho começou a falar, papai, tem um jogo novo que eu quero te mostrar. Eu falei, jogo novo? Quando eu fui ver CS. Tem isso, não é novo não, né? Você não era nem nascido quando eu jogava isso, rapaz. Aí ele que me colocou no jogo. Que que é isso? De novo. E eu tô lá jogando com a galera com o nick de piloto. Eita! Quem joga com o piloto, só eu. É, mano. Não tem idade pra jogar CS não, viu? Ah, muito legal, mano. Manopla de câmbio, banco concha. Mano, muito top esse carro. Galera, muito top o carro, vocês viram. E agora eu vou almoçar, porque sinceramente, eu acordei quatro e meia da manhã, vocês sabem, e até agora eu só tomei aquele cafezinho vagabundo e caro do aeroporto. Então eu tô doido pra comer. Mano, faz tempo que eu não como bem. Eu sei que eles vão ficar bravos, mas o pessoal lá na casa do Renato, eles comem mal. Ainda mais que não tinha prato, não tinha nada. Meu, a gente comia pizza de manhã, tarde e noite, era churraso. Nossa senhora! Aí eu passei um pouco de fome lá, mas foi legal, foi bacana. É, tô só brincando, viu, pessoal? Daqui a pouco a gente tá indo lá no autódromo pra ver como é que vai ser a pista do campeonato. Eu não conheço nada aqui, não faço ideia de como é que vai ser. Então pra mim é tudo novidade. Então é isso, bora lá! Ô Rodolfo, tu se importa se eu for com o Guetta no carro dele, mano? Claro que não! É porque o dele tem teto e eu não passei protetor. Vai andar de golzinho, hein? Só tem um problema, cara, não tem ar condicionado o golzinho. Caralho, falou então, mano! Galera, chegamos aqui na pista, então já tá a noite, já tá bem escura. A pista não tem iluminação. Então vai ficar muito difícil pra mostrar pra vocês a pista, como é que ela vai ser agora de noite. A gente vai fazer o reconhecimento. O pessoal já andou, como a gente ficou no corre, a gente acabou, não podia chegar a tempo. Mas amanhã de manhã eu vou mostrar a pista pra vocês certinho. Então é isso, vamos pular pra amanhã de manhã já começar o dia novo. Voltamos então agora sim com a luz do dia, que fica melhor, obviamente, pra gente dar uma olhada pra saber como é que funciona a pista aqui. Porque de noite tava muito escuro. Infelizmente, pessoal, o Autódromo de Brasília é uma estrutura muito top. Aqui já aconteceu Fórmula 1 e há muito tempo eles começaram uma reforma e nunca terminaram. Então eles usam algumas partes só aqui do autódromo que tem asfalto. É uma pena, triste ver como o automobilismo no Brasil é deixado de lado. O pessoal se esforça pra manter a categoria viva ainda. Vou mostrar pra vocês agora como que vai ser o traçado. Aqui no começo da reta vai ser alargado, os carros vão vir de lá. E eles vão começar essa curva pra direita. Curva bem aberta, bem de alta. Os pilotos vão vir provavelmente de terceira marcha. Negócio bem forte. O detalhe, galera, é que do lado aqui é barranco. Ou seja, se os pilotos errarem, mano, é preju na certa. Então eles vão vir lá da reta, lá onde estão os carros. E vão lançar nessa curva bem aberta pra direita. Vocês estão vendo o barranco ali, ó. Se escapar, nega, é... Se não capotar, vai ter sorte. E eles vão fazer o contorno. Vão dar a volta e vão voltar. Esse aí é o pintor oficial da prova. O juiz Flávio. Ei, tá fazendo a linha agora, então. Fazendo a linha aqui pra ficar mais... Mais bonito, né? O pessoal entender. Não, tá ficando legal. O pessoal reclamou ontem do traçado por causa desse barranco. O pessoal todo um cagãozinho, né? O rapaz que reclamou tava aí hoje. Daí ele falou, mas tá muito difícil. Daí eu peguei o S13, que é o duelinho, né? Aí eu dei umas três, quatro passadas. Tava fácil. Tava fácil. Daí ele pegou e falou assim, ah, é, dá, dá, dá. Tem gente que gosta de traçado fácil. Eu sempre falo, o difícil é desafiador. Quanto mais difícil a pista, mais o pessoal vai evoluir. Mesma coisa foi semana passada lá no Tretapa do STB. A pista era bem difícil, era muro colado. Comecinho todo mundo andando meio mal. Todo mundo, né? Dificuldade, com medo de bater no muro. No final, galera, vocês viram que foi espetáculo. Todo mundo colando, raspando no muro. É isso aí, cara. Se a gente não colocar coisa difícil, o pessoal nunca vai evoluir. E aqui é a mesma coisa. Ficar com medinho de barranco. Fala sério. Tem que passar colando mesmo e levar capim junto. Vocês estão vendo que traçado é grandão, mano. Olha só. Essas linhas quadriculadas aqui são as chamadas outside zonas. Ou seja, são onde o carro precisa passar com a traseira perto. Vamos dar uma olhadinha agora nos carros que já estão aqui no evento. Mano, Brasília tem muito carro top. Muita gente que acompanha o Drift há pouco tempo não tem noção de como tem carro e tem piloto top aqui em Brasília. É um dos maiores cenários de Drift do Brasil. Tanto é que eles estão fazendo um campeonato local, né? Só com pilotos da região. Vocês vão ver que o negócio aqui é filé. E espero em breve ver todos esses pilotos aqui também no Campeonato Brasileiro, mano. Quero muito andar com vocês, viu? Então fica a dica aí, viu, pilotos? Vamos andar juntos! Olha aí, o 370Z do Rodolfo. A gente tem o SS15, mano, do Vitor Jatobá. Carro muito top também. BMW do piloto do Gustavo. Minha lateral já bateu aqui uma vez, ó. Bem complicado esse carro aí. Gosta de bater no Z também. Olha só, o Mark II, mano, motor 2JZ. Esse carro aqui é sensacional. Volante do lado direito também. Muito parecido com aquele do Vini e com o do Igor, né? Aí chegou o Shelby GT500, mano. Aí ferrou. Mais um Nissan Silvia. Esse é um S14. Muito lindo. Todo roxo. Com interior verde, cara. Olha que legal esse carro. Não é branco. Mas lá atrás tem verde. E tem o motor 1JZ, mano. Esse motor 1JZ é famoso aqui. E agora a gente vai ver que esse carro aqui é muito diferente. É um S15 com motor de GTR, mano. RB26. Vocês já viram esse carro lá em Piracicaba. Eu já mostrei pra vocês. E o piloto aqui, o piloto Panteles. Tudo bom, irmão? Como é que tá? Beleza? Hoje vai mandar bem, hein? Quero ver. Fiz uns ajustes no carro. Vamos ver se melhoram. Decidi nessa outra etapa do SB. Piracicaba o pessoal não gostou muito. O carro não tava ajustado. O que aconteceu? Pensa até desculpa aí pra galera, pro público. Porque esse carro é uma lenda, né? Mas eu tô fazendo os ajustes ainda. Não tava acertado naquela... Não tava acertado. Tá com o chão ainda precisando ajustar umas coisas. E é um projeto novo, né? Ele era SR20. Coloquei um... O motor do Silvia mesmo. E aí tu colocou agora o motor de ETR. Isso. Coloquei que era o do meu Skyline, né? Que eu disputava a última vez que eu estava na Argentina. Fiz a mudança e tô aperfeiçoando ele. Mas espero chegar a um limite pra ele poder ver. Ficar bonzinho. Até isso. Boa sorte. Vou mostrar o carro por dentro agora. Volante do lado direito também. É isso aí. O carro é top, mano. Vamos acompanhar um pouquinho agora esse 370Z com motor 350Z biturbo. Vamos ver ele andando na pista, né? Rodolfo Cunha vai dar uma treinada aqui. E a gente vai de carona com ele pra acompanhar vocês sentirem, mano. O Sky é muito bom, muito na mão. O carro muito legal. Só a gente consuma aí. Mas logo logo a gente vai ter um turbino também. Vai ser demais. Pessoal, se vocês quiserem que eu dê uma volta nesse carro, porque o campeonato é daqui a pouco. Então eu não vou andar no carro dos outros pra quebrar, deixar os caras na mão na véspera do campeonato. Então eles vão andar, vão participar do campeonato. E aí sim, daqui a uns dias a gente vai voltar pra pista pra gravar. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu dê uma volta naquele carro. E se vocês estiverem com o tempo também, vai lá no perfil do Rodolfo Cunha no Instagram dele, que eu vou estar deixando aqui na descrição. E enchem de comentário lá. Deixa o Bruno Barr dar uma voltinha no seu 370Z, mano. Aí o bicho vai ficar doido. Vamos ver se tiver muito comentário, acho que ele falou que deixa, viu? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.